Agora eu quero falar do box que eu mais gostei, particularmente, de todas as montadoras, foi o que eu mais gostei, talvez algumas pessoas tivessem achado simples, mas esse box, na minha opinião, foi o mais recheado de novidades, e foi a montadora que mais apresentou novidades no evento, na minha opinião. Na realidade, não foi a montadora que apresentou mais novidades, porque a montadora que apresentou mais novidades foi a Suzuki. Suzuki, JTZ, Zontz, realmente, Dai Miguel, é verdade, a Dai Miguel estava lá também. A montadora que, na realidade, apresentou mais produtos foi a Suzuki, Raul Ju, Zontz, o box deles estava realmente cheio de novidade. Mas, na minha opinião, o box que estava mais objetivo e mais interessante foi o da Kawasaki Brasil. Isso, para mim, foi muito claro. Foram três empresas que tinham os maiores boxes. Kawasaki Brasil, Yamaha Brasil, picolé de chuchu, e a Honda Asa de Frango. Cada um desses boxes tinham dois boxes. Então, eles investiram bastante, porque a maioria das empresas, das montadoras, tinham somente um box. Enquanto Kawasaki e Yamaha, picolé de chuchu e Honda Asa de Frango tinham dois boxes. Ou seja, o espaço é equivalente a dois boxes. E eu achei a Kawasaki muito... Kawasaki, ela é exatamente como eu digo para vocês. Ela é conservadora. Eu, por muitos anos, de forma muito equivocada, eu dizia que a Yamaha, picolé de chuchu, era uma empresa, seria uma empresa conservadora. Ledo engano, na realidade, a Yamaha é uma empresa incompetente. Ela não é conservadora. Ela é cercada por pessoas incompetentes. Inclusive o marketing, que depois eu conto a história. Mas a Kawasaki, sim, essa é uma empresa conservadora. Porque eles têm números que eles querem manter, eles têm objetivos que eles querem manter, eles não se importam se tiver que sair... Eles não se importam com alguns imprevistos. Vamos seguir o cronograma. Vamos seguir o que está aqui no trilho e não na trilha. Eles querem seguir o trilho. Por um lado isso é bom, por outro lado não, porque é uma empresa que às vezes se torna um pouco engessada. E aí eu explico a questão do engessamento. Eles, quem entrava no stand da Kawasaki, via muita sobriedade, né? Era muito sóbrio. As cores da Kawasaki, motos da Kawasaki e tudo muito sóbrio. Sem papagaiada, sem presepada, como a dona Yamaha fez. Sem firula. Era aquilo. Kawasaki Brasil. Temos as nossas motos de linha de trilha. As nossas motos speed, de velocidade. Temos as nossas crossover. Temos a nossa cruiser. E temos essas linhas aqui de motos street. E é isso. E lançamentos. Sim, lançamentos, não anúncios. Eliminator 500. Que me surpreendeu pela perda de um cavalinho. Eu achava que ela viria com 52. Veio com 51. Me surpreendeu que a Eliminator, ela acaba tendo uma entrega de torque e potência antecipado. Comparado a linha Z e a linha Ninja 500. Mas, deixa eu antes falar da Eliminator. Eu achei a Eliminator básica. Bastante básica. Mas, entendendo a proposta custom. É básica. É uma moto básica. É uma moto crua. Para quem gosta de moto custom, é isso. É uma moto que vai ser divertida. Para quem quer comprar. Para fazer customizações. Vai ser uma moto simples para fazer customizações. Uma moto leve, me impressionou, 176 quilos em ordem de marcha. Isso significa que essa moto está pronta para rodar com 176 quilos. Em comparação a Super Meteor 650, que tem 240 quilos. Pô, tio Chico. Então, por que tudo isso? Essa diferença é tão grande. A Eliminator, ela tem plástico. É diferente. Enquanto a Super Meteor e a Shotgun, elas são full metal. É metal em tudo, gente. Tudo é metal. Já a Eliminator, ela tem plástico. Ela tem um acabamento inferior. Muito inferior. Mesmo sendo uma japonesa, mesmo sendo uma Kawasaki, que tem um primor de qualidade, controle de qualidade, um primor no acabamento. Isso é fato. Das japonesas, a Kawasaki é a que tem o melhor controle de qualidade e a melhor qualidade de acabamento. Mas, ela economizou muito no acabamento dos punhos, no acabamento da moto. Então, todas essas motos, tanto a Z500, Ninja 500 e a Eliminator, são motos simples, comandos simples. Tudo muito simples. Então, ela não tem nada de muito sofisticado. Mas, eu estou dando a real mesmo. Nada de sofisticação. E aí, cada um vai ter uma interpretação, se o preço vale a pena ou não. Não foi anunciado oficialmente o preço. Existe já um valor especulado de R$40.000, começando a R$40.000. E a Kawasaki não anunciou nada disso. Eu estou especulando esse preço. Não estou dizendo que é esse preço. Mas, existe uma especulação aí de R$40.000. Eu gostei do preço. Eu, particularmente, gostei do preço. Entendendo que, entre uma Royal e uma japonesa. Uma Royal, que é uma moto indiana. E uma japonesa, que é uma Kawasaki. A japonesa, ela tem mais controle de qualidade. Os materiais são mais nobres. São uma moto mais leve. Mas, tio Chico, ela não é uma custom mesmo. Porque ela não entrega aquele torque embaixo. É verdade. É uma moto que tem um motor mais girador. É uma plataforma compartilhada com outros modelos. Mas, ela é uma custom. Ela tem farol redondo. É uma moto com farol redondo. É moto. Então, para quem gosta de uma moto custom. Para rodar. Para se divertir. Para ir para a rodovia. Eu ainda não posso dizer se ela é uma moto muito chata para rodar na cidade. Porque eu não testei. Mas, a gente sabe que motores Kawasaki são motores giradores. São motores que entregam torque. Uma rotação maior. No caso da Eliminator, são 6.000 RPM. 4,4 kg a 6.000 RPM. Então, é um motor um pouco chato para uso urbano. Mas, para a rodovia. A gente sabe que esses motores são deliciosos. Então, para quem quer comprar uma custom para botar ferro para passear. Para colocar seca suvaco. Deixar a moto com cara de bandidona. Essa é a moto. Com toda a qualidade e confiabilidade da Kawasaki. E está lindo. E aí, quem quiser pagar 5.000 reais por isso. A mais do que uma shotgun. Ou, a gente não sabe o preço da shotgun. Mas, de uma Super Meteor. Que está aí na faixa dos 35.000 reais. E que, não duvidem. Em breve vai aumentar. A gente não vai ficar só nesse preço. Mas, quem quiser pagar 5.000 a mais. E ter toda a confiabilidade. Um material mais nobre. Mais leve. Quando eu digo material mais nobre. É que é um material mais leve na sua construção. Vai de Eliminator. Eliminator. E está tudo certo. A briga das motos custom. Está aí. São duas motos excelentes. E aí, cada um que faça aí. Sua opção. Numa moto indiana. Linda. Com acabamento superior. E com boa potência. Ou uma moto japonesa. Com toda a confiabilidade. Durabilidade. Da Kawasaki. Pagando mais por isso. Mas, eu particularmente. Eu prefiro uma Super Meteor. Mas, gostei muito do que eu vi. Só não gostei da cor. O laranja. Eu achava que era um laranja mais belo. É um laranja que parece aquelas papinhas de neném. Sabe? Aquela sopa de abóbora. Eu, inclusive, tomo bastante. Mas, eu não curti muito a cor, não. Não gostei. Eu achava que era um laranja... Sei lá. Não dá para explicar. Desculpa. Não consigo explicar. Mas, eu particularmente não gostei. Muitas pessoas dizendo. Pô, Chico. Podia ter uma All Black lá. Eu concordo. Eu acho que se tivesse colocado uma toda preta. Ou, pelo menos, uma preta e uma laranja. Teria dado uma ideia de como é que ficaria uma moto All Black. Agora, vamos seguir lá para a Ninja 500 e a Z500. Eu gostei muito mais da Ninja. Achei a Ninja linda. Eu gosto da linha Ninja. E a linha Z seguindo a linha tanto da 400, mas muito também da 300. E, ok, gente. Acabamento ok. Os punhos são aqueles punhos bem simplesinhos. Não tem nada demais. Nada demais. Absolutamente nada demais. É uma moto com... A Kawasaki, ela economizou bastante no acabamento dos controles. Merecia ter um acabamento melhor. A gente vê marcas chinesas com controle, com acabamento muito melhor do que uma japonesa como Kawasaki. E olha que Kawasaki não é barato. Então, eu acho que a Kawasaki, ela precisa olhar mais para esse detalhe do acabamento, dos punhos, dos controles. É um detalhe. É uma bobagem. Sério. Porque a gente não pode tomar o todo da moto, que é excelente, por isso. Mas a Kawasaki, ela precisa entender que se ela quer cobrar caro, ela precisa acompanhar suas concorrentes, mesmo que sejam motos chinesas. Mas, sinceramente, gostei do que eu vi. Agora, a versão SE Special Edition, tanto da Ninja quanto da Z, tem conectividade. E painel TFT. Eles lançaram duas linhas, uma standard, que é com painel LCD de alta resolução, e que não tem conectividade, se não me engano. E a linha SE Special Edition com conectividade e painel TFT. Eu, particularmente, acho isso uma perda de tempo. Não vejo por que colocar SE, standard. A Kawasaki, ela faz isso, né? Eu acho que é para testar o mercado. Eles fizeram isso por um tempo, com a linha 300. E eu acho uma perda de tempo. Eu acho que o brasileiro, ele quer conectividade. Ele vê isso em motos mais baratas, inclusive. E é uma tendência do mercado. E é uma tendência do mercado para o painel TFT. Então, por que o cara vai pagar, sei lá, mil reais a menos? Eu estou deduzindo, tá, gente? Mil reais a menos, ele não vai ter conectividade e não vai ter um painel LCD. Ele vai pagar mil reais a mais. Então, eu acho uma perda de tempo da Kawasaki em trazer essa opção standard, tanto da Z quanto da Ninja. Eu acho uma perda de tempo. Mas, trouxeram, atualizaram. Eu sei que tem outros modelos também. Tem H2. Tinham outras motos lá também. Mas eu não me interessei e não é meu foco. Então, eu não vou citar essas motos. Porque eu não ligo. Então, o meu objetivo aqui é falar do que eu me interesso. E eu sei que vocês ficam, pô, mas e é o que a gente interessa? Aí, o que vocês se interessam, vocês procuram em outros canais. Eu estou falando aqui as minhas impressões. A minha opinião do que realmente eu me interesso aqui. E aí, se vocês quiserem ver outras motos, tem um monte de canal aqui no YouTube. Eu falo isso com todo respeito a vocês. Tem um monte de canal que vai apresentar outros modelos. Modelos de performance, modelo de distorção do espaço-tempo. Inclusive, tem um H2R lá que dá distorção do espaço-tempo. Desdobra, faz buraco de minhoca. E você pode alcançar outras dimensões. Mas eu não ligo muito para essa moto. Então, aqui eu vou falar dessas três. Kawasaki, achei excelente. Tanto a apresentação do stand, quanto essas três motocicletas. Eu gostei demais. Gostei também da nova cor da Versys. Acho que eles apresentaram a nova cor da Versys. Eu gostei bastante. Mas faltou aí um detalhe. Que eu preciso fazer uma pontuação aqui da Kawasaki Brasil. Que para fechar esse meu ponto da Kawasaki. Eu achei... E isso é minha opinião, tá gente? É uma opinião particular minha. A Kawasaki é uma empresa muito conservadora. Isso eu entendo. Mas a Kawasaki, ela precisa dar mais atenção às pessoas que estão lá. Sejam criadores de conteúdo, influenciadores de zerda e público em geral. E o que eu senti falta foi a acessibilidade com marketing. Eu não vi ninguém do marketing lá disponível, acessível, para se falar. Então, se você quisesse falar com marketing, você tinha que agendar com uma pessoa para poder agendar com outra pessoa. Então, assim, isso é muito complicado. Enquanto na Royal, o cara que manda na porra toda estava lá. Inclusive, o cara que manda no cara que manda na porra toda estava lá, disponível. Só que você tinha que falar inglês com ele. Enquanto na Honda, o senhor Machero Guigoneto estava lá na frente da Honda, lá, com o seu walktalk aqui. E as pessoas do marketing lá, circulando, disponíveis. Eu não vi absolutamente ninguém da Kawasaki, do marketing, disponível para se falar. Ah, mas você não buscou. Não interessa. Ali é o momento de se fazer pontes. É o momento de se conversar com essas pessoas. É o momento dessas pessoas se fazerem presentes, disponíveis. Para a gente poder entender o ponto da Kawasaki. Para a gente poder conversar com elas. Para a gente poder entrevistá-las. Para a gente poder ter uma voz da Kawasaki em canais pequenos, canais grandes. E o que eu vi foi uma grande soberba da Kawasaki Brasil. Uma soberba desnecessária. Porque é uma empresa querida. É uma empresa que é séria. É uma empresa que, de todas japonesas, é a mais conservadora. É a que segue lá o trilho. É a que sempre faz promoção no final do ano. É a que sempre faz um jogo muito limpo. É a que está sempre na frente, na ponta de lança. É uma empresa que a gente sabe que ela vai fazer um jogo bem jogado no Brasil. Mas é extremamente arrogante. Extremamente inacessível quando se fala em marketing. E é uma pena. Então, eu falo por mim. Eu não me senti acolhido em momento algum. E olha que, não por uma questão de alguém da Kawasaki não gostar de mim. Não, não. Não é isso. Não é isso mesmo. Eu nunca tive dificuldade de saber quais as pessoas eu deveria falar. Não é esse o ponto. Mas eu não vi essas pessoas disponíveis. Se essas pessoas estavam lá, elas estavam enfurnadas em alguma sala. No ar-condicionado. E não estavam dispostas a falar com as pessoas. Isso é babaquice. Então, eu espero que a Kawasaki repense. Mas se a Kawasaki também não quiser pensar e ouvir uma crítica, que vá para o inferno. Que continue sendo arrogante e tendo esse comportamento desnecessário. Então, que fique essa sugestão para o time de marketing da Kawasaki. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, as pessoas, às vezes, elas não compreendem as atitudes. E vocês podem perder até vendas. Oportunidades. Divulgação. Eu não estou falando por mim, não. Agora. Estou falando por todos. E aí, eu sei que algumas pessoas podem ter tido contato, mas se tivesse agendado. Mas se tivesse falando com fulano, com outra pessoa, com outra pessoa, para poder agendar com outra pessoa. Olha quanta dificuldade. Para um evento que as coisas são dinâmicas. Para um evento que eu mandei uma mensagem, para a maior montadora do Brasil, que vende mais de um milhão de motos. E que eu sou um dos maiores críticos dessa montadora. E a pessoa do marketing fez assim, Chicão, eu estou aqui na hora que você precisar. E uma empresa que eu elogio constantemente com a Kawasaki, eu não tive acesso a ninguém. Absolutamente ninguém. Eu estou falando por mim agora. Antes eu falei pelo todo, agora eu estou falando por mim. Então, eu espero que a Kawasaki mude seus processos em relação à acessibilidade do marketing. para que a gente possa ouvi-los. Mas de resto, para mim, foi o melhor stand do evento. Fum-Fum-Fum mentor! Fum-Fum mentor! Fum mentor! Organiza só se pulverá, FU FU FUMENTOR Organiza só se pulverá, FU FUMENTOR FU FUMENTOR É que é FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FU FUMENTOR